O Instituto Nacional de Saúde Pública e o Ministério da Agricultura realizaram uma atividade para chamar a atenção para o problema da resistência aos antibióticos. Cabo Verde direu à Semana Mundial de Conscientização Antimicrobiana, organizada pela OMS. De 18 a 24 de novembro assinalou-se a Semana Mundial de Conscientização Antimicrobiana, ou seja, resistência aos antibióticos. Um problema de saúde pública provocado pelo uso não adequado ou não autorizado de antibióticos. Problema esse que afeta tanto as pessoas como os animais. Por ano provoca cerca de 700 mil mortes e segundo estimativas da OMS poderá provocar 10 milhões de mortes até 2050 se medidas não forem adotadas. Em Cabo Verde, o Instituto Nacional de Saúde Pública e os Serviços de Pecuária do Ministério da Agricultura juntaram esforços e organizaram esta mesa redonda sobre a resistência aos antibióticos. Um problema que apesar das medidas preventivas adotadas tem estado a aumentar de acordo com os estudos efetuados. Em Cabo Verde, segundo um estudo que foi publicado recentemente, feito um estudo retrospectivo de 5 anos, de 2013 a 2017, com amostras do Hospital Cristina Neto e Batista de Sousa, revelam que há um aumento alarmante de resistência antimicrobiana, o que causa muita preocupação no meio em que meios laboratoriais para diagnóstico podem ser escassos. E o tratamento empírico é amplamente realizado. Temos tomado todas as medidas, não é? A entrada de medicamentos é uma entrada controlada, toda a importação carece de um pedido de importação e todo medicamento que entra é inspecionado a nível das quatro portas de entrada no país. E normalmente as empresas que vendem medicamentos são empresas autorizadas, portanto são licenciadas, autorizadas para a venda de medicamentos. Cabo Verde tem um plano nacional de luta contra a resistência antimicrobiana que está em fase da implementação e no âmbito desse plano serão reforçadas ações para combater o problema da resistência aos antibióticos.